ALEGRIA 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 Foi um derby em Paris. O Benfica deslocou-se à capital francesa para uma partida amigável de futsal com o Sporting Club de Paris. O ano passado já tivemos essa experiência aqui. Há dois anos tínhamos jogado também com o Sporting de Paris no Luxemburgo. As duas vezes já tínhamos vencido. Mas muito mais do que o resultado do jogo, acho que a promoção do futsal e a promoção da marca Benfica por este país e por esta terra que está recheada de portugueses, acho que é o fundamental. Apesar de sabermos que o nome do Benfica e a história que nós trazemos atrás nos obriga a entrar em cada jogo para vencer também. Unir a comunidade portuguesa e mostrar aos franceses que nós somos capazes de organizar os grandes eventos. O objetivo principal era precisamente esse, unir a comunidade portuguesa em torno de um evento desportivo. A comunidade mundial realmente é uma ocasião de iniciar um ano com um novo sponsoring durante o ano. Já fizemos o sponsoring do clube há 5 ou 6 anos. O Sporting não era o que é hoje. Precisava mesmo de apoio e nós apoiamos desde o início e eu acho que tivemos razão. Aliás, os factos estão-nos a dar razão. E vamos continuar, claro que para nós seria também bom de acompanhar um clube até a vencer uma taça europeia, porque aí já estamos a sair até do quadro francês. Para a Caixa é importante estar sempre presente no apoio da comunidade portuguesa, tanto através dos comerciantes das empresas que através das associações participam da vida social dos portugueses em França. E estar presente neste evento é sempre orgulhoso para nós, efetivamente, e patricionar este tipo de eventos. Sobretudo hoje, que ainda está a chover, então é um bocadinho de sol e de calor aqui em Paris. Apesar de amigável, o jogo foi rinido. Não fosse o Benfica campeão nacional do futsal e o Sporting de Paris bicampeão de França. Ganhar ou perder é desporto? É desporto para nós o mais importante é ganhar o campeonato francês, para darmos mais uma alegria aos portugueses da França e não só ao do mundo. Somos os campeões portugueses, somos uma equipa de boa qualidade, devíamos fazer um jogo com grande responsabilidade e por isso cabe-nos levar para Lisboa mais uma boa vitória. Há o pito final do árbitro, o placar marcava 7-5. Uma vitória para a equipa da casa, que tem ambições de voltar a levar a Paris o Benfica e não só. O objetivo é que trazemos de novo o Benfica ao Sporting, o Barcelona e outra grande equipa. É fazer um grande torneio com quatro grandes clubes europeus.